Oi, oi capopeiros, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer parte 2 de indicando lojinhas de álbum, então vamos lá! A primeira que eu vou indicar é a Single Vest Store, que é essa lojinha aqui, que é do Instagram, que eu comprei esse álbum aqui, Neo Zone, e foi 183 reais. Eu comprei durante essa pandemia agora, mas só que ele já tava no Brasil já, então eu tive como eu adquirir ele, né? Aí veio tudo certinho, tudo bem embaladinho, tem um unboxing aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Vou mostrar assim um pouco, só pra vocês verem, só. Vem tudo certinho. Vem o álbum, tudo certo. Tudo certinho, o pôster, as figurinhas, aqui o outro álbum. Vocês não sabem o que eu descobri, que isso daqui é pra destacar o idol que você quer e botar na capa. Duvido que eu vou fazer isso. O atendimento dessa loja é bem, bem, eles atendem muito bem. O atendimento é pelo direct, tá? Vou deixar o arroba deles aqui também, e o link da loja aqui nos comentários. A segunda lojinha é Pink Square, que eu comprei o álbum do Surrou. Ele não chegou ainda, mas é uma loja muito, muito confiável. O preço dele foi esse daqui. E pra quem não conhece o Surrou, é esse daqui. Ele é do Exo. Comprei a versão 2, é a Venku, item de pré-venda e tudo mais. Essa lojinha eu achei que eles me atenderam muito, muito bem. Me passaram uma confiança enorme. E pra quem não sabe, na parte 1 eu amostrei esses álbuns aqui, onde eu comprei. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também, que foi a parte 1. Então, gente, esse é o vídeo hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Me seguir nas redes sociais pra ficar mais perto de mim. Inclusive no TikTok, que eu posto diariamente lá. Então foi isso. Um beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.